Dicas, dicas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher, sempre a melhor dica A Pronta Flora Garden Center, fundada há mais de 20 anos, é o maior shopping de flores da região São 20 mil metros quadrados de área, onde você encontra as mais lindas flores e plantas Além de acessórios para a decoração de sua casa e seu jardim Na Pronta Flora você encontra plantas e flores em grande variedade e quantidade Como cala, calandiva, calanchoe, amarilhes, begonhas, azaleias, ciclame, dálias, orquídeas e muitas outras opções A Pronta Flora Garden Center tem um amplo espaço com lanchonete e estacionamento próprio E no mês dos pais, que tal homenagear seu grande herói com flores ou plantas aqui da Pronta Flora? Eu tenho certeza que ele vai adorar Pronta Flora Garden Center, venha conhecer esse maravilhoso espaço na saída do quilômetro 295 da Anguera Sentido Cravinhos na Marginal Direita Com mais de 20 anos em servir bem, Cascata Pizzaria da Portugal oferece rodízio de pizzas completo e deliciosas massas Venha saborear o rodízio de pizzas mais gostoso de Ribeirão Preto e região A Cascata Pizzaria se diferencia pela qualidade dos produtos e do atendimento que oferece Tem playground, espaço para a criança se divertir e música ao vivo No maravilhoso rodízio você tem a chance de experimentar todos os sabores e deliciosos sushis Traga sua família, seus amigos e venha provar a qualidade Cascata Na Cascata Pizzaria da Portugal você pode saborear seu rodízio com suco e refrigerante à vontade Por apenas R$ 31,90 por pessoa Rodízio de dar água na boca a ótimos preços é só aqui na Cascata da Portugal Vem pra cá Você que está montando ou reformando sua loja precisa conhecer Apiculo O shopping do lojista Meire, para as pessoas conhecerem melhor Apiculo, em qual segmento vocês atuam? Nós atuamos no segmento de montagem de lojas personalizadas Quer seja, loja de conveniência, de roupas, ferramentas E temos aqui também na loja uma gama grande de produtos Como cabides, manequins, araras, balcões, balcões de vidros, cremalheiras, prateleiras, gôndolas e muito mais Se você quer reformar a sua loja ou fazer um complemento, Apiculo faz pra você Dê um visual novo ao seu comércio Venha para Apiculo, o shopping do lojista Exponha bem que a venda vem Todos sabemos que o sorriso é o nosso cartão de visitas mais marcante Por isso, a clínica Inor Pibero oferece odontologia especializada Com tratamentos direcionados para cada paciente Doutor, pacientes que usam dentaduras, que reclamam que ficam soltando, tem alguma solução? Sim, hoje em dia realmente as dentaduras é um problema Porque com esse avanço da tecnologia, os implantes estão sendo muito feitos em consultórios E é muito simples, pacientes colocam de 4 a 5, até 6 implantes e resolvem uma peça inteira Então, por exemplo, aquela dentadura que era móvel, que ele usava, que ele não conseguia se alimentar direito com ela Ela fica fixa, fácil para ele se alimentar e para voltar ao convívio social Conquiste um sorriso encantador Venha conhecer a clínica Inor Pibero Para você que assim como eu, ama a moda, eu te apresento o RK Jeans Há mais de 15 anos no mercado, com 4 grandes lojas de Ribeirão Preto E trabalha, gente, com moda feminina, masculina e infantil Para você ter uma ideia, são mais de 400 modelos em calças femininas Que vai do 1 ao 60, com certeza o seu estilo está aqui na RK Diz E é mês dos pais, por isso eu quero apresentar um pouquinho da variedade de moda masculina para você Olha só, tem tal pai, tal filho É grande a variedade e aqui o compromisso da RK é com a qualidade, com bom atendimento e o melhor preço da região E você que é plus size, a RK também pensou em você Tem várias peças até o 58 E lógico, eu também uso RK Jeans Porque jeans nunca é demais Vem pra cá, vem pra RK Dicas mulher, sempre a melhor dica Uma ótima dica pra você que gosta de comida caseira de qualidade com preços super atraentes É o Bar e Restaurante do Nelson Venha saborear o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região No Bar e Restaurante do Nelson você encontra diversos pratos à la carte deliciosos Como parmegiana de filé mignon, frango, san peter e suíno Dourada grelhada, espaguete completo, filé com alho e brócolis Filé com aspargo, ervilha e palmito Filé ao molho de mostarda com alcaparras e muitos outros pratos maravilhosos Com um ótimo ambiente familiar, o Bar e Restaurante do Nelson está aberto desde 1997 E fez fama com o impecável filé parmegiana Tornando-se um dos mais famosos de Ribeirão e região Traga sua família, seus amigos e venha saborear o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região Aqui no Bar e Restaurante do Nelson Olá, olá! Estamos de volta com mais um Cozinhando com Você O momento mais delicioso da TV E a gente tem o prazer e a honra de ter a sua companhia E hoje recebendo uma grande empresária da beleza Uma apresentadora também de televisão Uma mulher de fibra que faz coisas deliciosas na cozinha Você vai conhecê-la agora E esqueci de dizer, ela é muito talentosa e engraçada Luciana Centine Oi, Fabi, muito obrigada pelo seu convite, né? Obrigada eu, prazer ter você aqui na nossa cozinha Gente, olha só você pra me trazer pra cozinhar, bem Gente, essa mulher é maravilhosa A Luciana, pra quem não conhece, ela é dona da fisioforma Que está presente no Brasil em quatro grandes cidades e regiões Inclusive aqui em Ribeirão, né, Lu? É isso mesmo, Ribeirão é a nossa matriz A gente vai fazer um sorvete antioxidante de frutas vermelhas A gente pode fazer o sorvete acrescentando um pouquinho de água de coco ou suco de laranja Aí fica a critério de cada um, tá? Aí eu vi que você separou também aqui o açúcar Aí pra sofisticar, eu inventei uma calda caramelizada Que eu vou ver se eu consigo aqui, porque eu não estou conseguindo ligar isso aqui É modernagem, eu falo esse fogão Vamos lá, Fabi Então a gente vai colocar aqui açúcar mascavo A gente começa então pela crocância que vai em cima do sorvete de frutas que se dentro Posso roubar uma? Pode, rouba aí Castanho de caju, né, gente? Faz só bem, né, Lu? Super bem O que a gente está fazendo aqui pro pessoal de casa entender? Nós estamos dando uma caramelizadinha na castanha de caju A castanha tá, tá, porque todo mundo gosta de uma crocância, né, no sorvete Tá bom, Lu Tá ótimo, tá ótimo A castanha que a gente está colocando aqui, ela já está torradinha, né E aí a gente deu essa caramelizada, vai esfriar, você vai ver que legal, que delícia, que diferença que isso faz Por que a gente começou por ela? Porque a gente vai fazer um sorvete Então a gente vai reservar agora, pra que ela vá esfriando e a gente coloque em cima desse sorvete detox que você está acompanhando com a gente Enquanto vai esfriando, dá uma olhada que eu tenho mais um recado especial pra você de novo, lá da Olianque Ribeirão Aquela loja deliciosa e que tem tanta coisa boa como esses produtos que você encontra nessa receita de hoje, olha aí O canto mais doce da cidade, Olianque Ribeirão, também pode ser zero, pode ser light, pode ser zero lactose, zero glúten É esse o departamento que me agrada e muito aqui na Olianque Ribeirão E você, sabia que aqui ainda tem novidades? Espia só! Mais um departamento, esse agora agrada muito também a gente que gosta desse universo, desse estilo de vida fitness Fitness, você que vai academia, dá uma passadinha aqui, o seu lanche aqui tá garantido Olha só, o departamento só tá crescendo, viu gente? É início, mas muita coisa legal vem por aí Já tem o whey, pasta de amendoim, barrinhas de cereais, barrinhas proteicas, os shakes que a gente adora Que é tipo um lanchinho que a gente toma ao longo do dia a dia Eu tô garantindo o meu, do carnaval ao réveião, Olianque Ribeirão E agora também é fitness Bateu tudo E vai formando uma massa Vai formando uma massa Olha a nossa franquia de sorvete Vamos colocar aqui? Gente, eu tô morrendo de vontade já de comer Eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar assim Que coisa mais boa é essa? Vou mostrar Sorvete antioxidante É? Ó, só faz bem Faz bem pra beleza Cheio de vitamina C Quer comer bem? Percebeu? Não tem açúcar nenhum no sorvete Zero É pra você sentir o sabor Só um pouquinho da... Eu posso A banana adoça, pode Cementa E também a crocância aí das castanhas caramelizadas E o azedinho das frutas? Bom, né? Gente, o azedinho das... Primeiro eu amo frutas vermelhas E o azedinho dela com o doce Da castanha, não é? Da castanha e essa crocância Ficou maravilhoso Então eu quero aproveitar Pra dizer pra vocês Que podem fazer a receita Porque é deliciosa As crianças vão amar Os adultos também Você vai receber muito bem seus amigos E você também vai comer algo delicioso E muito nutritivo Muito saudável Que só vai te fazer bem Porque beleza sim Se põe à mesa Tô muito feliz de receber aqui hoje Obrigada, amiga Dicas Mulher Sempre a melhor dica Especializado há 20 anos em peixes e frutos do mar O Rubinho Bar e Restaurante está cada dia melhor Os pratos são servidos em ambiente climatizado E decoração moderna Para deixar seu almoço e jantar Muito mais prazeroso Rubinho, vamos falar dos pratos à la carte? Vamos Olha, temos aqui no Rubinho Bar e Restaurante Risoto de camarão Bobó de camarão Muqueca de camarão Ó, temos o congro belmounier Congro grelhado Congro é um peixe chileno Um peixe nobre de águas profundas Excelente prato Temos também abadejo, salmão Linguado Entre outros pratos Lembrando que aqui também tem espaço kid Venha pra cá o Rubinho Bar e Restaurante E no dia dos pais Traga o seu herói para saborear um dos deliciosos pratos do Rubinho Bar e Restaurante Para os apreciadores de peixes e frutos do mar Anote esta dica Rubinho Bar e Restaurante Vem pra cá Você que busca novidades em tecidos, bordados, armarinhos e patchwork Precisa conhecer a Belas Artes Aqui você encontra os melhores produtos com as melhores marcas E aquele atendimento sem igual Na Belas Artes você encontra tudo para fazer o seu bordado Como linhas, agulhas, entretelas, patchwork, peças prontas como kit bebê, kit fraldas e muito mais A Belas Artes oferece curso de bordado eletrônico personalizando o seu nome e a sua marca A Belas Artes também tem convênio com o estacionamento Sakamoto Na rua São Paulo 1036 Aqui com toda certeza você irá transformar seus trabalhos em verdadeiras obras de arte Acompanhe a Belas Artes também pelas redes sociais Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica A liquidação anual de julho foi um sucesso aqui na Letoque E para agosto, quais as novidades, Marta? O sucesso continua E agora com vestidos de festas maravilhosos Se você estiver procurando um vestido para aquele casamento, uma formatura Pode acreditar que aqui na Letoque você vai encontrar E não se esqueçam, aqui você encontra a roupa ideal no número 46 ao 70 E se você também estiver procurando aquela roupa casual, que lhe caia bem, com aquele toque-letoque É aqui que você vai encontrar Aqui na Letoque você encontra a melhor consultoria em moda plus size de Ribeirão e região Venha para a Letoque, feminina do seu jeito Hoje em dia os homens estão cada vez mais modernos E para atender esse universo da beleza masculina A da Elie Coifer lançou diversos produtos para esse público muito moderno E aqui na loja da Elie Coifer, no Ribeirão Shopping Os vaidosos encontram cosméticos para barba, cabelo e pele Gente, estou aqui com o Waldir Que está com esse visual todo moderno É um homem sim, vaidoso E vai falar um pouquinho da linha que ele utiliza Isso mesmo, Fabi O produto é muito prático Ele limpa e hidrata, além de modelar o cabelo e a barba Olha só que legal E você homem, vaidoso, não vai perder essas novidades Vai Coifer Cosméticos Aqui no Ribeirão Shopping Também nos acompanhe nas redes sociais Coifer Cosméticos A marca da celebridade Há mais de 20 anos, a tradicional loja Ribinites Comércio de Tecidos É a maior e melhor loja especializada em tecidos da Avenida Saudade Aqui na Ribinites você encontra Viscoses estampadas, tricolines estampadas, rendas, viscolaicra, liga light, oxford e jacar, crepes com lycra, organzas estampadas e muito mais Aqui na Ribinites você encontra tecidos sofisticados da alta costura para a criação de lindos vestidos de festa como este Então anote esta dica Aqui na Ribinites você encontra tecidos de qualidade e o melhor preço do mercado Ribinites, tradição em tecidos, vem pra cá Você sabia que 80% das mulheres usam o tamanho errado de sutiã? O diferencial da Lise é que aqui você tem consultoria personalizada para orientar em relação ao sutiã correto Com várias opções de bojos para cada tamanho de costas Você conhece a linha Enjoy? É a lingerie fashion da Lise Desenhada e construída para proporcionar conforto e bem estar ao seu corpo No seu tamanho e no seu estilo As principais cores da estação dão os ares da graça em todas as coleções Use e abuse das tendências A Enjoy tem holofote nos movimentos da moda Muita performance e inovação Com tecnologia, qualidade, estilo e estampas digitais Conheça as tendências mundiais que inspiram a nova coleção Enjoy Conheça o poder de uma boa lingerie Vem pra Lise Hoje estou na primeira ótica de NIS que inaugurou no estado de São Paulo E é aqui ó, na nossa cidade, é da nossa região Fica em Ribeirão Preto, na rua São Sebastião, 745 E eu tenho um enorme prazer em dizer que as óticas de NIS está comemorando 10 anos A rede que mais cresce em todo o Brasil vai presentear você com mais de 1 milhão de armações de graça É isso mesmo, na compra de lentes a partir de 399 reais Você ganha linda armação como essa que eu estou usando aqui ó Armações selecionadas, modernas, de qualidade E eu te convido a vir com a gente comemorar os 10 anos de óticas de NIS E a brindar junto conosco essa grande festa Porque quem vai ganhar o presente é você Venha brindar com a gente, óticas de NIS, pra ver você feliz Dicas mulher, sempre a melhor dica Quem disse que para estar na moda precisa gastar muito? Foi pensando em você e sua família que a Mega Magazine trabalha com preço único de 14 reais Confira! Na Mega Magazine você encontra moda feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho e muitos acessórios São diversas peças para toda a família Roupas casuais, modernas e cheias de estilo Aqui você encontra muita variedade e muitos modelos à sua disposição Na Mega Magazine você fica na moda gastando pouco A Mega Magazine é a moda dos preços incrivelmente baixos e com muita qualidade Por um valor único de 14 reais E no mês dos pais a Mega Magazine oferece moda acessível para você presentear o seu herói Pensou em roupas para toda a família por preços campeões? Pensou em Mega Magazine? Vem correndo pra cá! Há 12 anos e tradicionalmente conhecida a Belos Cabelos Prime É comércio de cabelo 100% humano E atende todos os profissionais da área da beleza E também você que deseja mudar o visual São cabelos de todos os tamanhos, cores e texturas Cabelos selecionados com qualidade garantida Com certeza estão aqui na Belos Cabelos Prime O comércio de cabelos de Ribeirão Ainda oferece perucas, apliques e acessórios São cabelos humanos, orgânicos e sintéticos Além das facilidades de pagamento Sem falar que existem promoções em cabelos humanos De todos os tipos, tamanhos e cores Além de tudo isso, a Belos Cabelos Prime tem um salão completo, gente Para a colocação de seus novos cabelos E além de vender, compra cabelos de todos os tipos Venha você também conhecer a Belos Cabelos Prime Mulher vaidosa tem que passar por aqui Você sabia que o número de cirurgias plásticas aumenta muito no inverno? E aqui na Yoga Boulevard você encontra a melhor marca em produtos modeladores e pós cirúrgicos Juliane, quais são os produtos pós cirúrgicos que a Yoga Boulevard oferece? Gabi, nós trabalhamos com três linhas de produto pós cirúrgico O que diferencia eles é a compressão, o tecido, a tecnologia do tecido E aí a novidade é que a gente tem agora uma linha com renda Que fica um pós cirúrgico, uma cinta mais elegante, mais sensual A gente também tem os acessórios para usar junto com as cintas Que são as placas de contenção, a meia antitrombo Tudo para garantir um pós cirúrgico mais seguro Elegância, saúde e beleza é aqui na Yoga Boulevard Porque toda mulher é única Você que procura moda feminina Você que gosta de se vestir bem Que quer estar na tendência Atualizada com os últimos lançamentos da moda Eu convido você a conhecer a luxuosa Amora Glam Recém-inaugurada aqui no Boulevard Um espaço maravilhoso para a gente que é aficionada por moda E eu tenho o mesmo prazer de apresentar para vocês Minha amiga empresária e consultora de moda Elisângela Corancione Elisa, a loja está linda, a gente que ama moda, agradece É, eu estou muito feliz também com essa nova conquista Primeiramente, obrigado, Fá Em poder trazer para as mulheres de Ribeirão e região Essas novas marcas como Lesa Les, John John E exclusividade Gata Bacana Hoje, por exemplo, eu estou vestindo Gata Bacana E você, Lesa Les, gostou, Fá? Amei, gente Tenho certeza que você que ama moda Que gosta de estar antenada aí Vai adorar conhecer Amora Glam Porque a moda mora aqui A hora de dormir é o momento perfeito Para você colocar os seus sonhos em ação E pensar em tudo aquilo que você deseja realizar Mas é claro que para tudo isso ser ainda melhor Só se for em um confortável e aconchegante Colchão Pro House Conheça todos os colchões, cama box, cabeceiras, travesseiros E acessórios disponíveis nas lojas Pro House Descubra as características e benefícios de cada produto E ainda confira todas as novidades da marca Aproveite as ofertas da Pro House e troque já o seu colchão Conjunto box Moscou King Size Medida Americana Especial 10 parcelas de R$ 279,90 Conjunto box Silver Queen Size 10 parcelas de R$ 219,90 Quando você dorme bem, a vida fica mais colorida Porque aqui na Pro House, todo mundo sonha Vem pra cá Dicas Mulher Sempre a melhor dica Rock é emoção O show me agita E bacon é vida Olá pessoal, eu sou o Juliano do Brazilian Bacon Day Eu estou aqui no Dicas Mulher Para chamar vocês, dia 1º de setembro Aqui no estádio do comercial Brazilian Bacon Day 2018 São 5 bandas E de atração principal esse ano Raimundos Um dos melhores shows do João Roque E depois de mais de 8 anos sem vir pra cá Biquini Cavadão ao vivo Mais informações Vai lá na nossa front page Brazilian Bacon Day Vai estar todas as informações de ponto de venda Então eu espero vocês aqui Dia 1º de setembro Para o Brazilian Bacon Day E um grande diferencial do evento esse ano É o palco do evento Tanto quem está na área open bar e open food Quanto quem está na pista Vai ter acesso à frente do palco São duas frentes no mesmo palco Um negócio muito bacana Então, dia 1º de setembro Brazilian Bacon Day Toda mulher é apaixonada por sapatos E quando o preço é bom Fica ainda melhor A Mil e Uma Sapatilhas É uma franquia de sucesso absoluto E espera você Repleta de novidades Camila, o que as mulheres vão encontrar Aqui na Mil e Uma Sapatilhas Gabi, além de lindos modelos de sapatilhas Da numeração 23 ao 43 Vários outros modelos Como os tênis, escarpãs, saltos em geral E pra quem quiser garantir uma renda extra como faz Pra quem quiser ser nosso revendedor Entre em contato com a gente pelo WhatsApp Pra maiores informações Aqui você encontra lindas sapatilhas Por apenas 35 reais Qualquer modelo Venha deixar seus pés mais lindos Na Mil e Uma Sapatilhas A loja fica localizada aqui na rua Tibiriçá 449 No Calçadão de Ribeirão Preto Pessoal, tudo bem? Eu posso dizer que eu estou com o Ribeirão Pretano já, né? 10 anos de cidade, né? Praticamente 10 anos já residindo aqui E feliz demais A gente escolheu o Ribeirão Preto Por se parece muito com a nossa terra, né? Com o Campo Grande, com o Mato do Sul Capital do Estado É uma capital com avenidas largas Quente Quente E quando a gente chegou em Ribeirão A gente falou, cara, aqui É um lugar que a gente pode ficar Já são 10 anos E a gente está muito feliz E coincidentemente 25 anos de carreira E 25 anos de hospital Apesar dessas carinhas de moleque Me diz uma coisa Isso é um presente, então Especial para Ribeirão Preto E vocês que já estão há tanto tempo na cidade E também fazer parte de toda essa história De dar assim, afinal, é para a expansão também Que vem o projeto mútuo para o hospital, né? E eu acredito que É um presente para nós, né? Nós fomos presenteados E ter sido escolhidos Entre tantos artistas que tem Ribeirão Preto Grandes talentos A região A gente conhece muito essa região Então a gente sabe que tem muita gente boa aqui E poder fazer parte, né? Desse evento Dessa festa, né? Onde a gente Junto com todos que Aqui estarão nesse teatro Hoje Está fazendo uma confraternização Uma festa Para ajudar esse hospital Essa causa tão nova Então acho que isso Nos engrandece como seres humanos É muito gratificante Poder estar aqui Obrigada Obrigada Dicas Dicas Mulher Feito com carinho Tem de tudo Um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio Pode estar aí bem perto Tudo que você precisa É de uma boa dica Dicas Mulher Tem dicas para o seu cãozinho Dicas para a sua casa Dicas pra gestante A melhor dica Para a sua maquiagem Sua roupa Dicas pro bom restaurante Dicas Mulher Sempre a melhor dica Dicas Mulher O guia de compras Dicas da mulher inteligente Dicas Mulher